Oi pessoal, Miss Leide Soares aqui. Começou o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Só que o saque só será possível depois do dia 30 de maio para os nascidos em janeiro e vai até o dia 13 de junho para os nascidos em dezembro. Os depósitos feitos entre os dias 20 a 26 de maio na conta criada no Caixa Tem para todos os beneficiados só podem fazer pagamentos e utilizar o cartão virtual até começar o calendário de saque e transferência. Mas a grande maioria das pessoas precisa do dinheiro em espécie para comprar o pão na padaria do bairro, para pagar os mercadinhos que ele vendeu fiado para que você não passe fome, para pagar o aluguel e fazer outras coisas que só dá para fazer com o dinheiro em espécie. Essa é a realidade de quem necessita desse dinheiro para as necessidades básicas. Nem todos moram em capital ou cidades grandes onde podem fazer compras de comida por aplicativo, pedir compras no supermercado pelo aplicativo. As pessoas que já é acostumada com pouco dinheiro vai procurar descontos nos mercadinhos do bairro para fazer o dinheiro render. E com o dinheiro em mãos, elas conseguem os melhores descontos. No vídeo de hoje, eu quero apresentar três aplicativos para você fazer um depósito por boleto pagando no Caixa Tem e assim conseguir sacar o dinheiro antes da data de saque e transferência. Para os nascidos em janeiro, o saque já começa no dia 30 de maio, mas para quem nasceu em dezembro, são mais de 15 dias de espera porque o saque só vai começar a partir do dia 13 de junho. Então, eu quero apresentar esse aplicativo aqui, o PicPay. Muitos de vocês já devem conhecer. Com o PicPay, você pode adicionar o cartão virtual de débito da Caixa ou gerar um boleto e pagar no Caixa Tem. Se você escolher adicionar o cartão virtual, você vai poder pagar contas, recarregar celular, fazer outras coisas no aplicativo. Mas se você quer sacar o dinheiro, deve escolher gerar um boleto e pagar no Caixa Tem. Depois de gerar o boleto, espera uns 15 minutos para o boleto começar a valer e aí você vai lá no aplicativo Caixa Tem e paga esse boleto. E depois disso, é só esperar dois dias úteis para que o dinheiro fique disponível na carteira virtual do PicPay. Te aconselho a fazer isso com apenas um cadastro e um benefício. Se você fizer isso para várias pessoas com a mesma conta do PicPay, o PicPay poderá bloquear a sua conta achando que você está fazendo fraude, está roubando esse dinheiro de alguém. Depois que o dinheiro estiver disponível, você poderá sacar nos Caixas 24 horas ou transferir para outra conta bancária. E agora eu vou te apresentar o segundo aplicativo, que na verdade é o aplicativo de um banco, o Banco Inter. O Banco Inter é um banco digital, sem tarifas, e que também aceita depósito por boleto. Então você pode gerar o boleto e pagar no aplicativo Caixa Tem. E o boleto é compensado em até dois dias úteis. Depois que o dinheiro estiver na conta, você pode transferir para qualquer outro banco, sem nenhuma tarifa para você. O Banco Inter, ele trabalha só com o tipo de transferência chamada de TED. Esse tipo de transferência entra na outra conta em até um dia útil. Mas você que já tem o cartão, já tem a conta, é só ir até um caixa 24 horas e sacar esse dinheiro normalmente. A terceira opção de aplicativo também é de um banco digital, que você também pode fazer esse mesmo processo para ter acesso ao dinheiro antes do calendário de saque, que é o Sofisa Direto. O Sofisa Direto é bem parecido com o Banco Inter. Também não cobra tarifas para você gerar o boleto, não cobra tarifas para manutenção de conta, não cobra tarifas para fazer transferência para outros bancos. Essas contas digitais podem ser abertas pelo aplicativo e algumas delas são aprovadas em até um dia útil, mas também pode demorar um pouco mais. Se você não quiser fazer essas contas digitais, o PicPay pode ser a melhor opção e também a opção mais rápida. E se você não quiser fazer nada disso, nem mesmo fazer o cadastro no Caixa Tem, segundo o Ministro da Cidadania, o dinheiro será depositado na conta de cadastro na data de acordo com o calendário de saque e transferência. Se você não mexer no Caixa Tem ou se você mexer, mas não gastar todo o dinheiro, de acordo com a data, com o calendário de saque, o dinheiro vai ser transferido automaticamente para a sua conta que você fez o cadastro. Esses são os aplicativos que eu uso e confio, mas existem outros no mercado que também dá para fazer esse mesmo processo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! E a gente se vê por aqui nos próximos vídeos.